Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração E o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Não encontra outra forma pra dizer Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração E o meu amor foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Não encontra outra forma pra dizer Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito Sou fã do seu sentimento, sou fã do seu jeito Eu tenho que ter uma ótima vida Sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito, só fã do seu jeito Obrigado.